Recebeu vários níveis de conhecimento, iluminações, ele diz Arjuna disse Meu querido Krishna, ó pessoa infalível, agora minha ilusão se foi Por tua misericórdia, recuperei minha memória Agora me sinto firme e não tenho dúvidas E estou preparado para agir de acordo com tuas instruções O Palpada diz Em sua posição constitucional, a entidade viva, representada por Arjuna Tem de agir conforme as ordens do Senhor Supremo Ela precisa desenvolver autodisciplina Chaitanya Mahaprabhu diz que a verdadeira posição do ser vivo É prestar eternamente serviço ao Senhor Supremo Esquecendo-se desse princípio, ela se condiciona à natureza material Mas servida ao Senhor Supremo, ela se torna o servo puro de Deus Em sua posição constitucional, a entidade viva é um servo Ela tende de agir ou servir Ou serve ao Senhor Supremo, ou serve à maia ilusória Se prestar serviço ao Senhor Supremo, ela está em sua posição normal Mas se preferir servir à energia ilusória externa Então com certeza estará em cativeiro Em ilusão A entidade viva está servindo desse mundo material, a maia Embora atada a sua luxúria e desejos, ela se julga o Senhor do mundo Isso chama-se ilusão Quando a pessoa se liberta, sua ilusão acaba E ela se rende voluntariamente ao Supremo Para agir conforme os desejos dele A maior ilusão, a maior armadilha de maia para apanhar a entidade viva É propor que ela é Deus A entidade viva pensa que deixou de ser uma alma condicionada Que agora ela é Deus Ela é tão sem inteligência Que não pensa que se ela fosse Deus Como poderia agir e sentir dúvidas na matéria Ela não pondera isso Portanto, esta é a última armadilha da ilusão Na verdade, ficar livre da energia ilusória É entender Krishna, a suprema personalidade de Deus E concordar em seguir segundo sua ordem Neste verso, a palavra Moha é muito importante Moha refere-se àquilo que se opõe ao conhecimento De fato, o verdadeiro conhecimento é a compreensão De que cada ser vivo é um servo eterno de Deus Mas, em vez de aceitar essa posição A entidade viva pensa que não é servo Mas sim o dono deste mundo material Consciência de Krishna é agir segundo a ordem de Krishna A alma condicionada e iludida Pela energia material externa Não sabe que o Senhor Supremo é o Senhor E que é o pleno de conhecimento E o proprietário de Deus Aquele que não conhece o Senhor Supremo Está sob o encanto da ilusão E não se torna um devoto Mas sim o servo de Maia Arjuno, entretanto, após ouvir a suprema personalidade de Deus Falar o Bhagavad Gita Livrou-se de toda ilusão Ele pôde compreender que Krishna não era só seu amigo Mas também a suprema personalidade de Deus E ao desenvolver essa verdadeira compreensão sobre Krishna Ele se iluminou Logo, estudar o Bhagavad Gita É passar a desenvolver a verdadeira compreensão de Krishna Quando se está em pleno conhecimento É natural a rendição a Krishna Quando se está em pleno conhecimento É natural a rendição a Krishna Ao compreender que o plano de Krishna Consistia em impedir a população Que a população aumentasse desnecessariamente Arjuna concordou em lutar segundo o desejo de Krishna Então ele voltou a pegar as suas armas Suas flechas e seu arco Para lutar sobre a ordem da suprema personalidade de Deus Então é aquilo Se você não quer ativar o bar Ou você serve a Maia ou você serve a Deus Mas a identidade divina sempre vai servir alguém Sempre Porque ela é sempre ativa Ela não existe um estágio que ela fica quieta Ela está sempre ativa Ou para Deus o serviço emocional Ou tentando se virar na matéria Só que os mestres dão um exemplo interessante Quanto mais você tenta se mexer na matéria Agir na matéria Na ilusão Mais você fica preso Eles dão um exemplo da teia de aranha E da vespa A vespa quando ela cai na teia de aranha Quanto mais ela se debate Mais ela fica presa Mas ela está presa Então é assim no mundo material Quanto mais você tenta ser feliz na matéria Quanto mais você corre Quanto mais você tenta agilizar Mais iludido você fica Mais preso você está Por isso que Cristo prega No barco da Vita A renúncia Jaiatou Insanjansant Sancas Tesupa Jaiatou É contemplando Você com os objetos do sentido Você desenvolve Desejo Apego Esse apego É um desejo de desfrutar O não desfrute Vem a lamentação Depois vem a frustração Depois vem a ira E por final Vem a ilusão Você se perde totalmente na luz são várias instruções interessantes de Cristo que a gente vai lendo sempre tem uma iluminação a mais ok? já, deixa eu tomar uma bagulhinha aqui tchau